Na atualidade nacional, outra vez, a instalação da piscina oceânica do Mindelo está a decorrer normalmente, segundo os técnicos. O projeto de piloto em São Vicente visa ensinar as pessoas a nadar e proporcionar às escolas um lugar seguro para o ensino da natação. Há alguns dias decorre a instalação da piscina oceânica do Mindelo na Praia da Leginha, um projeto piloto do Ministério da Economia Marítima no valor de 6 mil contos e que surgiu no quadro da Cabo Verde Washington Week, inserida na Zona Económica Especial da Economia Marítima de São Vicente. Após a armação dos cubos, agora decorrem os trabalhos com os mergulhadores no fundo do mar. Depois será fixada a estrutura, a colocação da rampa, corrimão e fundo, um desafio para os técnicos nacionais. Foi um desafio interessante porque trata-se de uma estrutura diferente dos projetos que eu tenho vindo a desenvolver. Algo no mar vai estar sempre em movimento. Então a ideia de utilizar os cubos flutuantes nos permitiu então ter essa liberdade de movimento de modo que as pessoas possam circular no espaço de forma segura para não ser algo totalmente rígido. É uma estrutura segura, apesar dos questionamentos dos populares. Trata-se de uma estrutura tipicamente estudada, com base em coragens no mar, pelo lado do mar, baseada em poitas, quatro poitas foram utilizadas aqui, com dimensões de 2,40 por 2,40 por 60 centímetros de altura, devidamente ligado depois à estrutura flutuante, ainda do lado do mar, com as amarras que vocês podem ver. Do lado da terra é análogo, é similar, dispensando, como é óbvio, as poitas. Estão ficando então ligados diretamente aos muros de betão existentes no passeio. O empresário que se juntou ao governo neste projeto, o piloto, garante que o acesso à estrutura será gratuito. O objetivo da piscina oceânica é de ensinar as pessoas a nadar, proporcionar às escolas lugares seguros para o ensino de natação, desenvolvimento de atividades terapêuticas, bem como provas esportivas de natação. Após testar o seu funcionamento, o Ministério da Economia Marítima pretende instalar mais piscinas oceânicas noutras ilhas. A instalação da piscina oceânica na Leginha fica concluída nos próximos dias e a inauguração é no mês de maio.